O governador Elton Dias não pode escolher o servidor público do nosso estado como o bode expiatório do seu desgoverno, do caos que está mergulhado o governo do estado do Piauí. Não é culpa do servidor público, não é culpa. O servidor público é vítima desse governo desastroso do Elton Dias. E agora ele quer fazer esse mal ao servidor público. O governador Elton Dias já aumentou o dobro da inflação, o plano de saúde dos servidores, quando esses servidores estão há vários anos sem ter sequer reposição inflacionária. O governador Elton Dias entrou no Supremo para expurgar, para se ver livre de mais de 10 mil servidores que já estão aposentados, que entraram antes da Constituição. Esses servidores que já têm sua estabilidade, já têm sua vida dentro daquele orçamento. Ele vai empurrar esses servidores para o regime geral. A primeira coisa que vai acontecer com esses servidores, eles vão perder o plano de saúde, eles vão pôr o SUS. E aqueles que ganham acima do teto vão perder também essa remuneração. É esse o governo dos trabalhadores. E agora, para coroar o pacote de maldade com os servidores públicos, é o presente de Natal que o Elton Dias dá a esses servidores, que é a reforma da Previdência. E o governo tem uma alegativa que está só se adequando. É mentira do governo. A reforma daqui, ela é muito mais profunda, ela atinge muito mais os servidores do que a reforma nacional. O governo já se adequou à reforma nacional. Foi o Elton Dias quem ensinou a fazer reforma da Previdência ao Bolsonaro. Porque a líquida hoje, que foi aprovada na reforma nacional de 14%, o Estado do Piauí já pratica ela desde 2016. O Elton Dias já pratica essa líquida de 14%. Então o Elton já está adequado. E mais, a portaria que tem do governo federal é até 31 de julho para se adequar. Não é a toque de caixa, no apagar das luzes, numa forma sorrateira, que o governador quer tratar a vida de 100 mil servidores de uma forma direta e de cerca de 500 mil pessoas de forma indireta. Sem escutar as sugestões, sem ouvir o que as categorias que vão ser prejudicadas têm a dizer. Isso não é típico do regime democrático. Isso é típico de regime totalitário. De regime de um ditador. Não faz parte da essência da democracia esse tipo de procedimento. Então o Tribunal de Justiça, de uma forma liminar, entendeu e restabeleceu o regime democrático que prevê o diálogo. E é isso que nós queremos. Nós queremos que o governo abra o canal de negociação. Que o governo escute essas pessoas que estão aqui, que vão ser prejudicadas. É isso que nós queremos. E para que a gente, a várias mãos, acatando as sugestões, ouvindo os servidores, os parlamentares, a gente possa, pelo menos, minimizar as consequências drásticas que vão ter esses servidores públicos a partir da aprovação desta reforma, da forma que ela está.